Um homem suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas contra instituições financeiras foi preso porque estava atrapalhando as investigações realizadas pela Polícia Civil em Patos. Rafael está ao vivo e traz os detalhes. Fala, Rafa! Fábio, a atuação desse homem de 24 anos acontecia da seguinte maneira. Ele entrava em contato com os presos que foram detidos na operação Elos Fracos e dizia a eles o que deveria ser dito nos depoimentos ao delegado. Ou seja, ele atrapalhava a investigação. Ele dizia a essas pessoas como deveria ser o comportamento, como seria para falar, como seria para se posicionar e, dessa maneira, conduzir, ter o controle da investigação. O delegado responsável pelo caso deu mais detalhes sobre o caso. Esse indivíduo havia sido preso numa etapa inicial da investigação da operação Elos Fracos, mas foi colocado em liberdade por não possuir antecedentes e ter endereço fixo e emprego. Mas nós descobrimos que ele estava interferindo nas investigações, orientando indivíduos investigados e também alertando sobre as ações da polícia, razão pela qual representamos pela prisão preventiva desse indivíduo, que foi deferida pelo juízo da primeira vara mista de Patos e executado na data de hoje, culminando na prisão desse indivíduo. Ele está recolhido na central de custódia de Patos e passará, na data de amanhã, dia 2 de agosto, por audiência de custódia, sendo, posteriormente, encaminhado para o presídio. Essa prisão aconteceu no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos, na manhã de hoje. De acordo com a polícia civil, durante a operação, o suspeito ainda tentou se livrar do celular que ele mandava as mensagens com as orientações, mas não conseguiu porque os policiais agiram mais rápido. Para só relembrar aqui, a operação Elos Fracos aconteceu, foi desencadeada no último dia 23, com buscas e apreensões aqui em Capina Grande, em Patos, em outras cidades, em parceria também com a polícia do Rio de Janeiro. Isso porque esse grupo, essa organização criminosa, causou um prejuízo de 200 mil reais a um banco online. Eles atuavam da seguinte maneira, recrutavam pessoas que estavam dispostas a simularem que foram assaltadas, obrigavam, entre aspas, essas pessoas a fazerem depósitos, depois, essas mesmas pessoas envolvidas na ação, prestavam um boletim, diziam ao banco que tinham sido roubadas, mas, na verdade, faziam parte e recebiam um percentual desse valor, que era ressarcido pelo banco, mediante a apresentação de falsas provas de que haviam sido lesadas. Agora, ele vai responder atrás das grades. Outra situação, Fábio, que aconteceu agora, aqui em Capina Grande, quanto a gente se preparava para entrar ao vivo, aqui na central de polícia, foi uma atuação que aconteceu no bairro José Pinheiro, na zona leste da cidade. Um homem de 21 anos, que estava em atitude suspeita, na rua Cassimiro de Abreu, foi detido, ele jogou, tentou se livrar de uma poção que estava dentro de sacos de pipoca, no caso de pipos, mas ali os policiais encontraram uma grande poção de maconha e craque. Ele foi pego no flagra e trazido aqui para a carceragem da central de polícia, onde aguarda para ser ouvido e também aguarda também para ouvir, ser ouvido e também ter aí a decisão judicial, daqui a pouco, uma vez que ele foi preso em flagrante e o comparsa conseguiu fugir. É com você.